salve rapaziada seja muito bem-vindas eu vou mostrar nesse vídeo aqui três notebook gamer né e notebook para edição de vídeo se você tá procurando notebook gamer bom e barato e um notebook consequentemente para uma edição de vídeo em especial eu vou te mostrar aqui nesse vídeo três notebook gamer né Claro e bons para editar vídeo em HD Full HD e talvez até mesmo em 4K é claro tem que colocar ali alguns truques mas é esse vídeo é especial para você que tá procurando um notebook para poder editar vídeo para você mesmo até mesmo para poder fazer alguns serviços variados para um ou dois aí ou dez clientes e até mesmo para você fazer lives também esse notebook serve eu já tenho aqui já tive notebook dele tem um também é hoje eu tenho um outro notebook mas um notebook que me serviu bastante para editar vídeo e para ir para também fazer lives tá e eu vou mostrar para você aí três notebook olha tem um notebook que é realmente fenomenal e o melhor de tudo isso eu vou dar uma dica especial para você não comprar notebook é errado que muita gente vem comprando mas muitas vezes se se arrepende joga o dinheiro fora e aí meu passa maior tempo para juntar para depois para poder comprar um notebook certo então para você não cair nessa cilada eu vou mostrar para você que o notebook já certo para você já comprar e já sair editando o vídeo tá seja muito bem-vindo eu sou Cláudio Pereira esse é um canal de tecnologia é muito bom ter você por aqui os notebook eu vou passar aqui para você são os notebooks baratos tá bons e baratos já começando aqui pelo notebook realmente assim é fantástico muita gente olha hoje assim se você for parar para pensar hoje eu compraria esse notebook aqui para já tipo já de cara já para se eu fosse assim tipo já para poder comprar um notebook gamer bom e barato para editar vídeo em HD e Full HD assim com edição ali bem básica mesmo muitas vezes até pegada se você tiver um pouquinho de paciência eu compraria esse notebook aqui que é o notebook da Lenovo ele notebook aí você fala assim ah mas eu não vou comprar esse notebook aí não em Cláudio bem só para você ver o preço dele para você comprar um notebook para você jogar para você editar vídeo em HD Full HD e dependendo de como um pequeno truque editar o vídeo em 4k cara eu sinceramente eu ia desse Lenovo aqui ó é o ideapad e ó muito cuidado na escolha desse notebook então presta atenção nas características aqui desse notebook ele vem com Windows 11 processador Intel tá é claro que você tem que procurar aí sempre o Intel é de décima de décima geração para cima ele vem com tela Full HD e o melhor de tudo isso com teclado retro iluminado e é um notebook gamer realmente fantástico tá é claro dá para você comprar ele aqui fora do 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 Brasil tá ó por exemplo aqui ó você pode comprar ele na na Amazon não sei se tá aparecendo aí para você mas eu acho que tá ele é um notebook que vem com processador i5 de décima de décima primeira geração com processador aí já Gamer mesmo tá com a placa de vídeo aí é 1650 que dá para você fazer as edições mais básicas você consegue encontrar nesse preço aí na promoção tô aqui diretamente no site da da Amazon tá então por aí você já tem mais ou menos nenhuma noção notebook com essa qualidade capacidade capacidade de armazenamento interna aí com 512 512 gigas de armazenamento ou seja espaço para caramba e meu com esse notebook aqui já dá para você comprar já dá para você editar vídeos aí e começar a fazer seu serviço aí de uma maneira bem básica e além disso não só para poder fazer seus serviços né mas também já dá para você jogar e dar uma distraída também tá tem quatro saída de ar mais três dissipador de de calor é realmente excepcional eu particularmente se fosse para poder comprar hoje notebook é o mais em conta do Brasil acho que para poder comprar é esse aqui é o Lenovo ideapad game 3 e preste atenção aí ele é um i5 de décima primeira geração é um notebook realmente que vai atender e as suas necessidades do dia a dia e o melhor de tudo isso vai dar para você editar os seus vídeos aí em full HD fazer seus trabalhos reais e ainda conseguir pagar ainda esse notebook só com dinheiro só da edição o outro notebook também que é vende demais e muita gente compra também que é um notebook aí que atende a necessidade do dia a dia e dá para você fazer edição de vídeo eu particularmente tenho ele aqui fiz live com ele é esse notebook aqui ó o Nitro 5 deixa eu mostrar ele aqui para você esse notebook aqui eu fiz várias lives com ele editei vídeo em full HD né e em HD full HD usei Premiere Photoshop After Effects enfim atendeu as minhas necessidades e o melhor de tudo isso que ele tá num preço considerável pagando aí a vista aí você consegue esse preço aqui ó dá para você fazer aí editar alguns vídeos aí né e conseguir pagar ele é um notebook tem um teclado retroiluminado e até ele aqui tem vídeo no canal tem unboxing dele uma tela de 144 restos de frequência armazenamento que é um SSD muito rápido liga seu notebook em menos de 20 segundos aproximadamente ou seja é um notebook gamer realmente assim maravilhoso tá pelo menos na minha visão eu particularmente gostei muito dele dá até para você fazer live na parada tá é um notebook realmente fantástico tela de 144 restos de frequência retroiluminado processador Intel muito potente ligado na tomada aí é realmente fantástico ou seja falo por experiência própria tá comprei esse notebook aí editei com ele aí usando Fiso Fis Live usei OBS Live em altíssima qualidade assim enfim é claro né eu tive que colocar um pouco colocar um pouco mais de memória mas a princípio você com 16 GB de memória RAM já consegue usar Adobe Premiere e o Photoshop e também dá para usar aí o After Effects é claro né então é realmente um notebook muito bom aí para necessidades do dia a dia pelo menos para mim eu gostei demais gostei muito desse notebook realmente fantástico tá e o preço né como eu mencionei para você é um aqui um o outro notebook realmente é fantástico tá mas calma aguenta um pouco aí tá eu vou dar uma dica excepcional que muita gente tem caído na hora de você comprar lá nas pressas lá o notebook muita gente cai nessa nessa cilada então esse daqui esse que eu tô passando para você o processador Intel aí um processador um notebook gamer e 5 de 10ª e 10ª geração aqui aí tem né tem as especificações dele mas enfim é um notebook realmente maravilhoso tá é realmente fantástico seus adversários aí na hora do jogo vai tremer um outro notebook gamer também eu peço para você já deixar um like aí né é para poder ajudar a gente eu trazer o nosso notebook gamer para poder editar vídeos em HD Full HD e dependendo do truque que você fizer é claro dá para editar em até 4k dá uma olhada no canal vai ter um vídeo aí falando sobre isso tá um outro notebook gamer que muita gente gosta tá E aí aqui a gente já sobe de nível é claro e aqui a gente já sobe de nível e tá uma promoção realmente assim absurda cara esse notebook aqui aqui talvez é sem vale mais a pena você colocar 200 conta mais é sem conta mais 200 conta mais que realmente é um notebook realmente fantástico esse daqui é o que saiu disparado aqui do canal muita gente gosta desse notebook que é esse daqui ó maravilhoso poderoso Dell G15 que vem com processador de 13ª geração tá é um processador e já vem com processador forte tá é um processador e 5 da da Intel é claro né você nem sim que é da Intel é um processador de 13ª geração poderoso eu vou falar para você o preço dele daqui a pouco provavelmente você até deve ter visto aí esse notebook aqui dá para você pagar seus fazendo aí conseguindo alguns clientes dá para você pagar ele é rapidinho é um notebook também que vem com a placa muito boa diferente dos outros ele não vem com a placa né a 1650 já vem com a placa para com redução de ruído com rei 3 sentar e dentre outras coisas dá para você jogar aí dá para você desfocar com dá para fazer muita coisa com esse notebook aqui ou seja realmente é excepcional tá é um notebook realmente monstruoso e o que que ele vem ele vem com processador processador de 13ª geração e 5 aí um processador que atinge aí é com um processo processador de 10 cores que atinge até 4,6 giga resto aí de frequência tá vem também aí é claro ele vem com Linux mas aí também é o Linux ele não é tão pesado assim se você quiser você pode comprar uma chave à parte tá ele vem com oito gigas de memória RAM aí já sobe um pouquinho preço é aquilo que eu falei mas se você colocando aí um pouquinho mais de memória e dependendo de como for você colocando aí tipo né você não precisa nem comprar o Windows agora mas você pode utilizar a versão aí é de testes meu dá para você dentro de um mês dependendo de como for pegando um pouquinho mais de edição você consegue aí já pagar já já comprar licença do Windows enfim consegue pagar aí de maneira bem tranquila tá ele vem aí com um teclado reto iluminado e vem com uma placa de vídeo 3050 cara um notebook desse daqui é você já pega já um notebook mais atual notebook também aí com as como é que eu posso mencionar para você com a placa de vídeo já mais atual com rei 3 dentre outras coisas desfoca fundo faz esse fundo que você tá vendo aí dá para usar o OBS dentre outras coisas redução de ruído cara tá falando lá fora você tá aqui tá fazendo seu trabalho de boa tranquilo fazendo sua edição de maneira bem tranquila bem suave vai rodar Premiere After Effects é claro tem que colocar um pouquinho mais de memória que é os 16gb de memória RAM mas fora isso tá tranquilaço você pode começar aí em especial com o Premiere ali a memória você consegue colocar aí já as memórias né você consegue colocar mais antigos memória RAM não precisa do After a a princípio já começa com o Premiere ali já fazendo a sua ediçãozinha mais básicas ali tanto para o as outras redes sociais de foto enfim e também para o YouTube enfim você consegue aí de uma maneira bem tranquila e uma maneira bem suave dependendo de como fosse forçando aí você consegue pagar literalmente aí esse notebook tá E além disso dá para você jogar aí de uma maneira bem tranquila de uma maneira bem suave eu particularmente é dependendo de como fosse para poder pegar mesmo ali tivesse mais no básico eu pegaria lá o Lenovo e vem com o processador de décima primeira geração salvo engano e vem com 1650 com 8gb de memória RAM colocaria 8gb de memória RAM se tivesse em dinheiro total tá aí dependendo de como for poderia pegar o Nitro ou talvez aí pegar o Dell G15 que é realmente um notebook monstruoso tá então assim eu não sei você comenta aí qual é a sua opinião sobre esse aparelho qual deles qual desses três você pegaria para poder fazer edição de vídeo eu particularmente gosto muito de editar vídeos é realmente fantástico e tendo uma máquina dessa aí com mais memória uma placa de vídeo boa cara meu olha é realmente fantástico eu prometi para você e vou entregar lembra eu falei que muita gente tava comprando um notebook errado pois é às vezes o cara compra ali um notebook tal né esquece de olhar o processador existe processador com a letrinha tudo ali perto da nomenclatura o né é 10 o décimo primeira geração o exemplo só para você ter mais ou menos uma noção tá e existem os processadores com a versão H a versão H que é tipo High Anger mais potência são os processadores que apesar de serem de notebooks eles são praticamente são gamers né então eles têm mais desempenho então tem muita gente comprando aí notebook na hora de comprar ele vê lá tudo lá vem 16gb memória RAM SSD vou pegar e aí ele compra um notebook inclusive até um amigo meu que foi comprar na hora dele olhar lá no site lá já estava escolhendo e e quando ele deu uma olhado por vem a versão U ou seja é menos potência mais econômico e aí meu na hora de editar vídeo esquece então toma cuidado com isso tá tem três opções aí bacana para você pegar qualquer uma delas vai servir muito bem para você de entrada ali na no mundo da edição de vídeo e fazer um verdadeiro estrago aí uma magia na hora da edição beleza aqui quem falou quem fala o Cláudio Pereira não te estou obrigado por ter assistido vídeo até aqui e a gente se fala na próxima abraço me conta aí nos comentários qual desses notebooks gamers aí e você iria pegar para poder editar vídeo tá abraço valeu obrigado tchau e aí e aí e aí Obrigado.